Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da censura do Alexandre de Moraes contra o Monarque que está gerando muita reação até em setores da esquerda que já começaram a ver esse problema. Na verdade, a forma como o Alexandre de Moraes vem agindo já está incomodando um monte de gente de qualquer espectro político há algum tempo. E esse caso do Monarque acabou ficando muito claro porque a gente está num momento que, olha só, não vai ter eleição, não vai ter golpe, o governo novo tomou posse, está fazendo aí as besteiras que quer fazer aí. Ou seja, exatamente de que o Alexandre de Moraes está defendendo a democracia brasileira? Repara como é que parece que isso virou realmente coisa de ditador, né? Ele se sente ameaçado ainda e começa a querer tirar, calar todo mundo que fala qualquer coisa contra ele. Um absurdo completo isso. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Thor Gordo, Deus do Litrão, DJ Boto Fé e MC Pode Crer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, antes de mais nada, uma boa notícia, né? A gente falou que um dos pontos importantes dessa decisão do Alexandre de Moraes é ver justamente o que seria do Rumble, né? O Rumble é uma plataforma canadense que, em tese, não tem escritório no Brasil, não tem nada, mas funciona aqui também. Eu faço vídeos direto lá para o Rumble, todo dia tem vídeo meu lá, todo dia não, mas quase todo dia tem vídeo meu lá. E, inclusive, recebo pelo Rumble e coisa e tal. Então, o Monark tem feito muita coisa lá desde que ele foi banido pelo YouTube. E a grande questão era essa, que eu falei, olha só, o pessoal do Twitter, do Facebook, do Instagram e coisa e tal, não vai ter alternativa. Vão ter que banir o Monark. Não é questão de, ah, mas o Elon Musk está nos abandonando, banindo o Monark no Twitter. Cara, o Elon Musk não pode fazer nada. Tem o diretor dele aqui no Brasil, se o diretor dele aqui no Brasil não bloquear o Monark, o diretor vai preso. Então, não tem jeito, não tem alternativa. Ele tem que obedecer a ordem judicial. Eu acho a ordem judicial errada, evidentemente que eu acho, mas veja, se ponha no lugar da empresa. Não tem o que fazer, né? Agora, é diferente com o Rumble. Por quê? Porque o Rumble está lá no Canadá. E o Xandão mandar uma ordem obrigando uma empresa no Canadá a fazer alguma coisa já é um absurdo por si só. Porque a justiça brasileira não tem jurisprudência sobre o Canadá. Não tem o direito de mandar empresas de outros lugares do mundo fazer coisas, né? Aqui no Brasil, as empresas que têm escritório aqui no Brasil, ele pode dar a ordem para o escritório da empresa aqui no Brasil. Mas quem está fora daí não tem essa coisa, né? E é o que eu falo para vocês também. Isso é mais um ponto que mostra como o modelo de justiça estatal está ultrapassado hoje em dia. Esse modelo funcionou muito bem até, sei lá, 50 anos atrás, quando a gente só tinha relações aqui no Brasil mesmo. Você comprava coisas aqui no Brasil, vendia coisas aqui no Brasil, trabalhava aqui no Brasil. Tudo era dentro do espaço do país, né? Então você conseguia ter, a justiça conseguia, nesse caso, atuar de forma eficaz. Porque a maior parte dos conflitos acontece quando você tem algum tipo de relação com outra pessoa. Seja uma relação afetiva, seja uma relação comercial, enfim, algum tipo de relação com outra pessoa. Então, funcionava nesse sentido. Hoje em dia, em que o mundo é globalizado, que se compra e vende coisas no mundo todo, que se tem uma série de relacionamentos que se expandem muito além das fronteiras do país, a justiça estatal virou uma piada, né? Ela não serve para nada, no final das contas. E aí, esse é o caso. Por quê? Porque eles obrigaram, o Alexandre de Moraes obrigou o Rumble a tirar o Monarque da plataforma. Só que o Rumble não precisa obedecer. O Alexandre de Moraes não tem jurisprudência no Canadá, ele não pode fazer isso, né? E, de fato, o Rumble não obedeceu. Está aqui o canal do Monarque ainda, plenamente visível. Você pode entrar em qualquer vídeo aqui. Dá para ver aqui tudo o que está acontecendo, né? Então, ou seja, tem dois lados isso daí. Um lado é o seguinte, mostra que bacana. Talvez o Alexandre de Moraes perceba que esse caminho que ele está trilhando de querer calar as pessoas, isso não vai resolver. Esse não é o caminho. Seja lá qual for o problema que ele está tentando resolver, não vai ser por aí que ele vai conseguir resolver esse problema. A outra coisa que ele está vendo aqui é o seguinte, né? O outro problema que pode surgir disso é pode ser que o Alexandre de Moraes proíba o Rumble no Brasil. E aí, é aquele negócio que eu falei para vocês, né? É mais um absurdo. Por quê? Porque vai estar tirando milhares de pessoas que fazem vídeos no Rumble, que têm a sua receita do Rumble, que gostam de ver vídeos no Rumble e que não têm nada a ver com essa história, vão estar sendo punidas porque o Alexandre de Moraes acha que isso é uma coisa importante agora, né? Enfim, é pior do que isso, porque surgem alguns detalhes que parece que tinha uma equipe de monitoração do TSE para identificar críticas do Monarque à Justiça Eleitoral. Pelo visto, o que motivou o Alexandre de Moraes a fazer essa censura com o Monarque é que ele teria falado que teve tramóia na eleição e não sei o que lá e teve problema na eleição. E isso que teria feito o Alexandre de Moraes, entre aspas, defender a democracia aplicando censura, né? Só que aí você tem dois problemas nesse caso, porque, primeiro, até você pode entender o medo dele com relação da eleição ano passado, o pessoal criticando a eleição e coisa e tal. Mas agora, neste momento, o que importa? Quem que ele vai estar... Ele está protegendo o quê de quem, né? Que história é essa? Não pode mais questionar a eleição brasileira. Ninguém pode criticar nada. O TSE tem que ser visto como o sumo da perfeição, se nenhuma crítica. Vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu já falei pra vocês que eu acho que muitas críticas que são feitas ao TSE são injustas, não acho que sejam críticas justas, mas daí a proibir criticar, isso é um passo absurdo. É um passo que não tem sentido, né? E monitorar pessoas, por quê? Existe a previsão na lei do TSE monitorar a propaganda política indevida. Isso faz parte das atribuições do TSE, né? Porque, realmente, durante a eleição, você tem aí... Pode ser que um candidato esteja fazendo uma propaganda irregular e coisa e tal. Só que aí esse grupo agora virou um grupo de buscar críticas à justiça eleitoral. Ué, mas que história é essa? Nunca foi esse o objetivo desse grupo, né? Aonde que esse pessoal tá vindo? Ele tá se colocando a justiça eleitoral contra a população que tem algum questionamento com relação ao processo eleitoral. É lógico que é legítimo ter questionamento. As pessoas têm que ter questionamento mesmo. Ele coloca como se todo mundo que questionasse fosse inimigo querendo fazer desinformação. E não é assim que funciona, né? Muita gente tem simplesmente questionamento sobre o que tá acontecendo ali. E aqui você começa a ver algumas vozes se levantando, né? O PCO, que é quem edita esse jornal aqui, que é o Diário da Causa Operária, já fala há bastante tempo, já reclama muito dessa censura. Eles próprios foram censurados, embora sejam da esquerda, foram censurados pelo Xandão também. O Glenn Greenwald também fez uma coluna aqui na Folha falando que o Moraes não tem autoridade legal pra ordenar a censura. Ninguém tem no Brasil. O Brasil, na Constituição Brasileira, diz que a censura é proibida. Então que diabo essas decisões que o Alexandre de Moraes tava tomando? Lembra? Esse é o ponto que eu quero falar. Ano passado o pessoal falava assim, não, mas é porque o Bolsonaro vai dar golpe, então a eleição tá correndo risco, então a gente tem que usar de modelos além da democracia, tendo que sair fora das quatro linhas da democracia pra preservar a democracia. E eu falei, isso é um erro. No momento que você mata a democracia, que você joga fora a Constituição pra salvar a democracia, você tá salvando o quê? Você já quebrou a democracia, já não tá mais num Estado Democrático de Direito? A minha crítica ao Alexandre de Moraes, eu já faço há muito tempo falando isso. Olha só, o Alexandre de Moraes começou a ter processo em que ele é parte, autor, juiz, ou seja, virou um inquisitor mor nisso daí. Isso daí já fere a democracia. Tem decisões de censura pra um monte de gente, cancelamento com base em conversa no WhatsApp. Isso também já fere a lei brasileira. Um monte de decisão absurda desse tipo, ou seja, até as eleições o pessoal tava falando assim, não, mas ele tá fazendo isso pra salvar a democracia e coisa e tal. E eu já falava, então, isso é um absurdo. Não existe isso. Se você cagou a democracia pra salvar a democracia, não, já não tem mais nada pra salvar. Você já quebrou a democracia, você já saiu fora da democracia. Ou a democracia é capaz de se sustentar por suas próprias pernas, pelos próprios mecanismos dentro da democracia, dentro da Constituição, ou ela já morreu, já acabou. No momento que você começa a abrir inquérito aleatório pra prender gente, punir pessoas com medidas cautelares, fazer busca e apreensão de cartão de vacina aleatoriamente pra poder tornar candidato inelegível. No momento que você começa a fazer esses absurdos, você já matou a democracia, não tem mais o que, tá protegendo o quê? E é o que o Green Greenwald fala, que não tem previsão brasileira pra censura, não existe isso. Explicitamente na Constituição fala que não tem censura. Mas aí, tudo bem, você pode dizer que não, ele tava fazendo isso pra salvar a democracia brasileira. E agora? Agora que já passou a eleição, que já tem o governo, o governo tomou posse, já tá aí, já tá mandando e desmandando em todo mundo, manda na polícia, manda no exército, fazendo um monte de besteira aí, mas tá aí, tá governando. Qual que é o problema agora? Contra o quê que o Alexandre de Moraes tá brigando agora? Na verdade, a gente sabe, é o que eu falei pra vocês, né? Eles estavam com a cabeça de que Bolsonaro era o problema. Eles achavam que tirando Bolsonaro resolveria o problema. Não, o problema nunca foi Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi a consequência. O que eles estão lutando é que o povo brasileiro tá muito mais instruído politicamente, tá pensando muito mais sobre os problemas, tá discutindo mais as questões políticas e tá formando opiniões contrárias ao que o pessoal da esquerda quer. Então, o problema deles é esse. O problema deles é que eles perderam o controle da narrativa que eles tinham até, sei lá, 2010, 2013, né? Tão chorando isso. E aí, concentraram o fogo no Bolsonaro, vão destruir o Bolsonaro aí. Não duvido nada que vão tornar ele inelegível, vão mandar prender ele, porque ainda tem essa ideia de que a culpa é do Bolsonaro, mas não, o Bolsonaro é uma consequência. O que eles estão vendo, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. E eu já falei pra vocês também, a eleição do ano que vem vai ser um divisor de águas. Por quê? Porque na eleição do ano que vem vai ser ainda pior pra esquerda. Eles vão perder ainda mais em termos de representatividade política. E aí, eles vão ver que o bolsonarismo tá vivo, né? Vão vir com esse papo. Sendo que não tem bolsonarismo, é as pessoas de direita. O povo brasileiro se livrou da influência maligna das redes de televisão, da mídia centralizada, e agora não vai voltar mais pra caixinha. Não tem mais como voltar isso, né? Enfim, um absurdo isso daí. O próprio Glenn Greenwald também lembra que ele também usa o Rumble, ele tem um programa no Rumble que ele faz todas as noites. E é o que eu falo pra vocês. No momento que o Alexandre de Moraes começou a quebrar a democracia pra salvar a democracia, meu amigo, já acabou a democracia, cara. Já acabou. Não tem mais o que salvar, né? E outra coisa curiosa foi essa coluna aqui do Estadão também, que é aqui, ó. Não se defende a democracia com o censor. Eles falam quase a mesma coisa que eu tô falando aqui. Não se defende a democracia quebrando a democracia. Não se defende o Estado Democrático de Direito saindo fora do Estado Democrático de Direito. Não existe isso. Essa ilusão de que, ah, não, temos que fazer uma democracia, temos que salvar a democracia não sendo democráticos. Isso não tem futuro e acaba caindo nesse problema. É o mesmo problema que os militares fizeram lá em 64. Os militares acharam que estavam salvando o país. Não, vamos fazer uma revolução pra salvar o país aqui. Mas esse pessoal continua reclamando, então vamos prender eles. Vamos calar eles, vamos fazer não sei o que lá e coisa e tal. Quando eles não perceberam que, na verdade, eles estavam sendo antidemocráticos. É o mesmo caso aqui do Alexandre de Moraes. Será que em algum momento ele vai perceber isso, né? O que eles falam aqui é muito do que eu venho falando aqui também, que o Alexandre de Moraes está agindo como os militares, como ditador, né? Está agindo, de fato, como um poder ditatorial aqui, ó. O que ele fala aqui, ó, um ponto muito importante. Quando a Constituição proíbe a censura, não é mera sugestão a depender das circunstâncias. É uma norma que obriga a todos sempre, né? A questão é, quem é que vai botar o sininho no gato lá? Vai falar isso pro Alexandre de Moraes. Estava na hora dos colegas dele do STF fazerem isso, explicarem pra ele que está errado. Porque o que ele está fazendo, ele pode até estar achando que está salvando a democracia, mas não, ele está destruindo a democracia. E pior, ele está dando força pra esse exato movimento que ele acha que está abafando, né? Esse é o grande problema de usar força. Você não resolve problema nenhum, por quê? Porque as pessoas começam a agir contra você, começam a ter o pensamento contra você. Ah, você usa violência, 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 mas não tem jeito. A ideia não morre. A ideia só vai crescer cada vez mais. E aí esse pessoal está arriscado ter uma rebarba lá na frente muito pior do que isso, né? Mais dia, menos dia, eu tenho certeza que o pessoal do TSE vai dar um toque no Alexandre de Moraes lá. Porque se não fizer isso, vai acabar sendo todo mundo sofrendo muito mais adiante com um país ingovernável, em que a população simplesmente não acredita mais no governo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.